Olha quem está ali, Palácio do Planalto, reunião com o Ministro da Defesa e Comandantes das Forças Armadas. Participam ali, participam ali da reunião o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o Secretário-Geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista, está lá o Mauro Cílio. E o General Heleno que diz que ele também não costumava ir nas reuniões do Comando da Sousa Armada, se eu quiser eu pego o vídeo, se eu acabou de dizer isso, está lá também. O senhor mentiu? De jeito nenhum. Mas aí está, Mauro Cílio sentado à mesa, como sentou sempre e ouviu tudo aquilo que foi dito. Eu queria que o senhor repetisse a imagem. O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. O senhor está dizendo que eu faltei com a verdade. Para assistir o conteúdo na íntegra, clique no primeiro título deste vídeo.